Olá gente, mais um vídeo pessoal para nosso canal do YouTube El Albuquerque Nós estamos aqui no Rio Pericumã, no povoado de Crotá, município de Palmeirândia no estado do Maranhão Só lembrando gente que aqui é a Baixada Maranhense Fica até o fimzinho do vídeo, assiste o vídeo que vale a pena A gente sempre está filmando vídeo dos rios aqui pessoal Onde a gente passa de imagens diferentes né Para nosso canal do YouTube El Albuquerque Aproveita, dá o like, comenta, compartilha pessoal Um vídeo curto, aqui o Rio Pericumã Estamos aqui no povoado de Crotá, município de Palmeirândia E registrando aqui o vídeo do rio aqui né gente Aqui no Maranhãozão, na Baixada Maranhense Um vídeo curto para o canal, não é um vídeo cumprido Mas vale a pena vocês assistirem essas imagens aqui Vocês telespectadores, agradecer a vocês inscritos E você que não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos e fui